Oi galera, então vamos lá, Nova Launcher 7.0.33, um dos moderadores aqui do grupo do Discord do Nova Launcher, o Apex, postou aqui que não teremos versão 7.0.33, porque enfim, teve alguns bugs aí que, sei lá, corrigiram, quando foram instalar, ficou pior, tá bom? Então basicamente é isso, mas amanhã teremos vídeo dessa belezinha, o 7.0.34, lembrando que hoje saiu o vídeo da 7.0.32, tá? Então, se você não viu ainda, corre aí no canal pra ver, tá muito legal essa versão, 7.0.3 eles vão pular e 7.0.34 vai ser a próxima, que inclusive é o vídeo de amanhã, tá? Eu falo no vídeo de hoje aqui da 7.0.32 que a personalização que vocês vão ver lá tá muito incrível, tá? Meu, vai ser amanhã, mas não será, tá? Amanhã dos planos teremos 7.0.34, tá? E somente depois de amanhã, na segunda-feira, vamos ter a personalização lá, que é incrível, tá? Vocês têm que ver aquela personalização, tá muito legal. Então é isso, galera, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e fui!